Música Como sempre, clandestino e sideline, começando mais um capítulo da novela pra macho, é nó escambada, dizem eu nas veias Estamos de volta aí com, vamos falar aí com a série 2018 com ferro né, hoje tá sendo o primeiro dia, primeiro hein, primeiro dia aí do ano Na prancha né, voltamos aí com todo o ferro na mão agora, daquele modelito né, tá sendo a nossa primeira, segunda viagem né, vamos falar a primeira não, mas segunda Do dia né, que nós subimos lá pra Peterborough, agora eu tô descendo aqui pra Ashford né E tem 29 milhas aqui ó, tô vendo a placa ali ó, vamos descarregar lá em Ashford, uma carguinha daquelas mexurucas né, sai uma requinha Esse hallman nem tu entendi a dele não A gente tem 6 toneladas só em cima E é uma obra nova que eu nunca fui, já começamos naquele modelo né, já Ai Ashford, panorama building, nunca fui lá não hein, e o código postal nem tá batendo também né, o código postal que tá ali não tá dando certo com o navegador ali Aí eu olhei mais ou menos lá na O que que tem perto ali né, procurei mais ou menos o que que tem perto ali, coloquei aquele nome panorama lá pra ver o que que tem lá Apareceu, não sei se é um supermercado, não sei o que que é ali Aí eu peguei uma rua perto ali e coloquei o código postal de lá Pelo menos já me leva na área ali né, na zona ali né Hoje tá aí um dia bem razoavelmente tranquilo, pegamos o acidente subindo O caminhão bateu na traseira de outro lá né, perdeu ali umas duas horas aí, já tô com Controlado aqui, acho que é umas 6 horas já, 6 horas e 20 minutos já de direção né E vai ter uma surpresa no vídeo de hoje pra vocês e eu vou deixar assim meio que Deixar nada né, porque o vídeo vai continuar né Não vou falar né, vou deixar a surpresa que quando chegar lá vocês vão ver Vou sair num posto aqui agora Na saída 8 Parar ali, tomar um café, não sei se vai, acho que eu posso até abastecer também né Vou deixar pra abastecer amanhã Ele tá falando, vou chegar lá na obra lá às 2 horas da tarde mais ou menos A gente pode perder ali uns 10 minutinhos no posto ali Tomar um café e mostrar aí a surpresa aí pra vocês aí, que muitos aí, vários pedem né De volta e meia aí tem sempre esse pedido aí Então vamos aí acontentar a galera Não vai lá pra marcha esse aí né Esse corno aqui, ele acelera, depois ele levanta o pé Aí você começa a querer passar, ele acelera de novo e vai nessa putaria aí ó Da Romênia né E a carguinha minha hoje tá até engraçada né Só dois saquinhos, dois pedacinhos de ferro aqui no meio ali, papum, nada né Bom que aqui vai ser rapidão né Chega lá e é É dois tiros e ele se carrega Perde muito tempo nem nada Vamos pegar aqui Lennon Fazer a saída, o poço, acho que ele deve tá aqui à esquerda Acho, não, certeza, tá escrito ali Tá ventando né, tá um ventinho meio sem graça aí ó Temperatura das 5, 6 graus McDonald's Porra, devagar aí, senão joga a carga no chão hein clandestino É porque você voltou pra prancha que você pode descer o cacete Não, meu filho Vão ver, vão ver, vão ver HGV Tem um flogueiro ali ó Aquele é um flogueiro ó Olha lá Olha o flogueiro ali Olha o caralho Deixa eu dar uma ré aqui pra deixar liberar o espaço Deixar o espaço na frente Aí eu dou valor aí, meu brother Como é que é? Colocado de um jeito aqui que não, que libera o espaço ali Ele, ele, ele tá com placa estrangeira né Ô, mas sujou tudo aí ó Vamos ver se o caminhão passa ali Passa né Aí dá pra passar Olha o flogueiro ali É nada meu brother E aí, abre seu coração pra nós Como é que você tá? Filma aí a bagunça nossa Paz, eu não tenho uma bandeira dessa cara Só porque é famosinho, tá vendo hein galera? É, só se for que é famosinho mesmo né Só porque é famosinho, não tem não a bandeira não Olha que top o vovão Não, é a câmera na cabeça né, como sempre né É, meu Deus do céu E aí, como é que você tá? Tranquilo aí Vou botar esse vídeo lá pra galera, sabe que o pessoal vai gostar? Tá vazio ou tá carregado? Tá carregado Por quê? Você acha que ele leva alguma coisa? Não, não, não Tá carregado essa trolha hein Tô indo embora Mas cadê, você tem a tranca? Tem lá embaixo lá né Não, a tranca tá dentro da cabine, não botei não Mas tá carregado mesmo? Tô carregado, mano Tô carregado de bancário vazio Ah não, então ninguém mexe não Essa coisa aí Vamos lá, pega um café Vamos lá, você que vai pagar? Eu não tenho livro Ficou feliz e o café fez, acabou? É isso aí galerinha Novelino na estrada e clandestina Chanel Manda um salve aí, pelo amor de Deus Canal do Bruno Novelino? É nóis Como é que é? Só pra incomodar Só pra incomodar Olha o GPS do carro Oh, o GoPro Oh rapaz E aí chapéuzinho Não tem um buraco em cima não Tem não Por que? Buraco em cima é de cor né Gostei do Volvo hein Tom Lindão cara Quer vim de cá? Sobe de cá É só mais Scania tá? É Rapaz, eu bati a porta dele Chega deu aquela maciez Eu bato na vida Salva lá pra você ver lá A minha faz PÁ Vou matar o barro aqui da venda Fecha aí Vamos filmar o caminhão O V8 nosso aí ó Esse caboclo aqui Ele é fã da Volvo E anda no Scania né Ele é fã da Volvo Anda no Scania Que eu sou fã da Scania E anda no Volvo É ruim rapaz Agora sou fã da Scania Sou fã de todos os dois Tá bonitão tá? 2013 não tá bonito? Passou em 2010 Isso aí tudo que você tá vendo aconteceu comigo Descascou lá comigo Ele só falta Ele só falta Ele só faltava O para-choque aqui Mais baixo É O resto é Parece um trator né? Dá até pra subir por cima não é? Massa E dentro tá limpinho? Tá Você é cuidadoso? Não é gordo não né? Depois de muito tempo dá sentadinha no banco no Scania Não tá limpinho isso aí Eu sujassei tudo Subi dentro do estúdio cinematográfico do Novelina Caraca velho Fazendo um paninho aí Cuidado O último vídeo que nós fizemos juntos foi No Foi que é da Itália Foi na Itália Foi na Itália não foi? Com a cama na cabeça Pau Não pô Aqui você tava prendendo ela não? 420 Pô então 420 Era mesmo Olha rapaz Ixi tem tempo hein? Pô esse câmbio aqui alto pra carai aí? É altão? Não é mais baixo não? Não é mais baixo não? Não é mais baixo né Henrique Massa Não vou botar o pé aqui não porque tá doido Se não vou sujar a sua cabeça Família lá em cima Peixizinho é bom hein? É funciona Você pega italiano aqui? Nada De vez em quando Quando eu vejo um passando Funciona? Funciona Olha o peixizinho dele aí O Alan 41 Esse é o famoso lá da Itália Esse é o mais famoso né? Comprou mesinha também né? Não Meu patrão me deu Você deu de presente? Massa Massa Já botei Se quiser virar Só pra você não lembrar Só pra você relembrar seus olhos Vamos escutar? Ô carai Ele tá quente Tem que ver demais Ó E a toa que o pedido dele é dragão preto Ó Deixa eu só pisar de novo A chavezinha Ó Pisar não Com a mão né? Não quero sujar o caminhão do cara Personalizou tudo aqui Olha aí E aí Novelino velho Tá massa Deixa eu sair daqui Tô com os pés todos enlameados Olha o simbolozinho Essas carretas Essas carretas tem uns eixos baixos né velho É tem que ser baixo pô Porque ele é mega volume Mas fica estranho depois que o cavalo ele fica mais inclinado né? É mega volume Cabe mais Cabe mais cem dentro É normal Da barra 80 né Barra 70 Isso aí é o barra 60 E pneu invernal aqui lá? É pneu invernal Seu batom coloca pneu invernal Ó Caracas Todo invernal Todo invernal de põe? Todo invernal de põe? Todo invernal de põe? Todo invernal de põe Uma massa galera Barra 60 lá 60R22 315 60R22 Tá de trás também É não porque dá pra ver que fica Eu vejo até nas fotos que você tira os negócios Esse é alto ainda Tem o mais baixo ainda Tem o pneu mais baixo que esse aí Fica melhor né Tem o barra 50 55 ou 50 Fica melhor Aí fica melhor Fica melhor é Só que eu não to fora da lei não Eu to certinho Não lembra o Volvo Seu ia ficar bem inclinado né É Porque o Volvo era a barra 70 Era a roda igual o seu Igual o meu né Igual o seu entendeu Olha o Volvo e ele olha lá Cê entrou dentro da lama com o cabelo Top véi Top Top braço ainda Dá uns anos ainda Dois anos da daí Sem caminhão pra Muzana Esse vai até quando eles começam a trocar as leis aí Por causa de catalisador e tudo mais E pra tirar ele de circulação Mas não Esse é de Blue Tem de Blue também Tem de Blue também Tem Olha o outro fazendo N lá O próximo chama N Fazendo M Fazendo M Fazendo M Fazendo merda né Passa 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 Fala Bom Paramos aí Tomamos aquele café e tudo mais Botando as fofoca em dia Tá piscando Tá piscando Deixa eu ver se tá piscando aí Tá ué Agarrar no caminhão dele aqui ó Os caminhão dele aí ó Apesar de ser o modelo aquele antigo Antigo né Cadê o motorista aqui porra? A buzinha A buzinha do homem A buzinha do homem A buzinha da Simundias A gente tinha falado no telefone antes aí né O que é que é impresa? Olá? Sim, sim M20 10 minutos eu acho que vou estar lá Sim Ok Ok, ok Não tem problema Sim Ah 6 Eu acho que 4 ou 5 lift Não tem problema Ok, ok Não tem problema Não tem problema Tchau, tchau Tchau Não, trem aqui ó Zoou tudo aqui né Ó a bagunça que tá Ó a zona de caminhão isso aqui A gente parou lá porque não tinha espaço né A gente parou lá porque não tinha espaço né Tô vendo o furgãozinho deles ali Tô vendo o furgãozinho deles ali Às vezes ele tá fazendo algum controle dentro aí né Acho que o outro vai querer pegar a vaga aqui e ele vai pegar essa outra que tá aqui do lado né, só pode né Novelinho na estrada no canal no clandestino channel galera Tem que entender o que esses caras querem fazer aqui não hein Não tá nem Vai lá Ah, tem outra manobrando lá ó Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Vai pegar essa vaga aqui agora Sei lá, tá dando pra entender porra nenhuma aqui O outro ali já puxou pra frente Ele já, porque acho que já tá com um Esse aqui vai pegar Os policiais tá ali Não sei porque eles não vêm aqui dar uma coordenada Nesse bagulho aqui A manobra dele Agora vai Agora vai É você que tá buzinando, hein? Se você buzinar, você deixa ele doido aqui, velho Tá achando que é eu Bom, vou passar aqui Fica quieto aí, velho Eu vou ficar aqui o dia todo É, aquilo ali é a voz Aqui é o Que é o É o que se controla os caminhões aqui Olha lá, vai pegar lá Olha ele, olha ele Deixa eu acelerar um pouquinho aqui Pra deixar ele pra trás, ó Olha lá, olha lá Olha a criança Olha lá, olha lá Oh, no, I can't take it Baby, every place I go reminds me of you Do you think of me, what we used to be? Is it better now that I'm not around? My friends are apt and strange, they don't bring up your name Are you happy now? Are you happy now? I don't wanna know, no, no, no Who's taking you home, 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 home I'm loving you so, 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 so The way I used to love you, oh I don't wanna know, no, no, no Who's taking you home, 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 home I'm loving you so, 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 so The way I used to love you, oh I don't wanna know Se inscreva no canal 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 Tinha um Se inscreva no canal Se inscreva no canal E tem essa Não vai virar no canal E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí Vamos esperar um E aí 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 E aí